E vamos ao vivo lá pra Aruanã falar com o Fred Silveira. Fred, o que é que tem de atração aí à noite pra distrair esse povão todo, hein? Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, PH. Boa noite pra você que tá em casa. Olha, a noite promete e muito hoje. Nós estamos aqui no palco principal, esse palco Sunset que foi montado aqui na Praça Couto Magalhães, no centro de Aruanã. Esse palco promete porque hoje vai receber a dupla Maluê, com muito axé, muita música pra cima. Amanhã tem o Tatal, ex-Araqueto e também vários DJs que vão se apresentar por aqui. A gente percebe ali que as equipes estão passando som, tudo preparado. A festa deve começar às 9 horas da noite, cidade lotada. O pessoal passou o dia nas praias, acampamentos, ilhas e, claro, tá todo mundo descansando um pouco. Mas a promessa é de show até o dia amanhecer. A gente espera daqui a pouquinho, às 8h30, 9h, que o público já venha aqui pra Praça Couto Magalhães, no centro de Aruanã, onde a maratona de shows deve começar hoje. Hoje e amanhã, uma programação especial, mas tem uma programação também completa pra os próximos finais de semana. A gente nota aqui que todo instante, todo dia, mais gente tá chegando, Fernanda. Mais gente tá se aproximando e, claro, a gente percebe que aqui a festa só tá começando, viu, minha irmã? Ô, Fred, você tá cantando aí, é, que você tá com a voz rouca, por quê? O sujo falando do mal lavado. Então, é, eu peguei uma tossinha meio que pra incomodar, ela acabou arranhando um pouco a garganta, mas já tá até melhor, meio-dia tava um pouco pior. Eu tô medicando e já tá melhor até porque a gente precisa trabalhar. E aqui o clima é meio doido. Durante o dia é um calor de rachar a testa, à noite faz frio. E aí você acaba, é, pegando essas tossinhas que incomodam. Mas eu tenho certeza que até segunda-feira a voz vai tá tranquila. Mas, ó, como amanhã é sábado, a gente vai tá de folga aqui, deixa eu te falar um negócio, eu vou aproveitar muito. E só pra não finalizar de uma forma diferente, como um bom maranhense, tá tocando reggae agora. E eu vou finalizar, sabe, fazendo como? Dançando meu reggaezinho do Maranhão, ó. Fê, eu volto com vocês. Obrigada, meu querido. Você tá vendo o que que tá roco, né? Porque tá na farra, tá na farra, tem certeza. Exatamente, isso não é reggae não, isso é forró. Esse foi o Record no Araguaia.